O filho do senador Randolfe Rodrigues, hoje sem partido, Gabriel Mártir Cruz Rodrigues, de 28 anos, foi preso por desacato à autoridade e desobediência em Macapá, capital do Amapá. O episódio aconteceu na madrugada deste sábado, 7 de outubro, durante uma ocorrência da polícia militar na Expofeira. A assessoria do parlamentar de Randolfe Rodrigues diz que o jovem é que teria sido alvo de agressões dos oficiais. As imagens a seguir foram divulgadas pelo site Metrópolis. Confira. Filma! 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 Ei, Filma! Eles estão batendo nele! Filma! 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 O que vai ficar e leve? Eles que estão passados O que vai ficar? Não, não. A palavra vai ficar só agora. Calma! Eu estou de volta. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Gente, nossa gente. Quarão sair? Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Exatamente, o que todo mundo resolveu. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Andorff Rodrigues é um dos mais radicais defensores do lulismo delirante Preocupante a situação dos policiais, portanto, e o que poderá acontecer com eles em termos de perseguição Em se tratando de Randolph Rodrigues, muita coisa pode acontecer realmente E o que é um dos mais radicais? E aí